Ângela, você vai me dizer agora mesmo onde a Rosana está, desgraçada? Espera, Leandro! Por que você não me disse de uma vez onde a Rosana está? Como é possível que você continue me encobrindo ela? Você é uma desgraçada! Eu não sei onde está a Rosana! Me solta! Me solta! Eu não acredito. Você sabe onde ela está e não quer me dizer. Não, eu não sei. Mas não deve ser tão difícil localizá-la. Como você é hipócrita, Ângela? Como pode ter ficado calada sabendo que a Rosana matou a minha mãe? Como pode permitir que a Rosana continuasse matando? Como teve a cara de pau de ir mil vezes à minha casa de praia? Com aquela maldita assassina? Como deixou que ela destruísse as nossas vidas? O que? Que chique de pensar em você? O que quer que eu diga? Eu estou arrependida. Arrependida. Eu estou com muito medo. Eu tenho muito medo. Agora que você já sabe do que a Rosana é capaz, você já pode me cumprir. Merda? Você era uma vadia. Não se preocupava com ninguém. Vivia debochando da gente. Cumpre-se de uma maldita assassina. E por culpa dela, uma das minhas ferramentas que você chegou. Não! Você podia ter evitado tudo isso. Que vontade que eu fosse mostrar para você. Não! Eu não tenho mais nada a fazer. A não ser denunciar a Rosana. É isso que eu vou fazer. Isso não vai trazer a minha mãe de volta. Isso não vai fazer a Andrea voltar do coma. E também não vai fazer o meu irmão poder se casar e viver feliz com a Alessandra como ele sempre quis. Mas eu te garanto que você não vai ganhar nada me matando, Helena. Me escuta, Helena. Eu pensei muito. A noite inteira e... E de qualquer maneira se prenderem a Rosana, se provarem que ela é culpada de tudo, eu também vou acabar indo para a cadeia. Porque eu fui... Eu fui cúmplice. E eu acho que para você isso vai ser muito bom, Helena. Você não acha? E tem mais. Eu julgo para você que o remorso é insuportável. Insuportável. Remorso nenhum levou a ver a vida de alguém. Eu sei que isso... Não vai adiantar de nada, Helena. Mas eu estou muito arrependida. Por favor, me perdoa. Alô? Oi? Eu te liguei para dizer... Bom, eu imagino que a essa altura você já saiba o que houve ontem à noite no consultório. Sei, Carlos. Olha, eu sinto muito. Quero saber se eu posso fazer alguma coisa para te ajudar. Me ajuda a matar a Rosana. Não, está falando sério, tá? É claro que sim. Helena, eu estou preocupado com você. Podemos nos ver? Onde é que você está? Na casa da Angela. O que faz aí? Eu vim aqui para ela me dizer onde a Rosana está. Mas ela disse que não sabe de nada. Helena, vamos nos ver, por favor. Para quê? Eu quero te ajudar. Ninguém pode me ajudar, Carlos. Obrigada. De qualquer maneira. Eu quero ver você. Não sei, me liga depois. O que aconteceu entre o Carlos e você depois de ontem? Você acha que... Carlos ainda pode continuar me amando? Depois de saber que eu fui cúmplice de uma assassina? Para Houston? É, Ana, ele. Vão levar a minha irmã para um hospital especializado. Nós só temos... que esperar a chegada do Abelardo. Mas a Andrea... vai se recuperar? Eu espero que sim. Alô? Roberto. Eu estou na casa da Angela. Quero saber quando vocês vão procurar a polícia para denunciar a Rosana. Hoje mesmo, Helena. Mas o que está fazendo na casa da Angela? E você? Está no hospital? Estou. E como é que está a Andrea? Igual. Vamos levá-la para Houston. Ângela. Você entende que podia ter evitado muitas coisas? Muitas mortes? Uma das minhas melhores amigas está em coma. Por causa do seu silêncio. Você já me dizia isso, Helena. Como você acha que eu estou me sentindo agora, nesse momento? A única coisa que eu posso dizer... é que tudo começou... quando a mãe do Carlos me obrigou a me separar dele. Eu o amava. É que eu o amo. Ele foi, durante dez anos... a razão da minha existência. Minha vida ficou destruída. E a partir daí, eu só sabia o que era futilidade. Ai, que nojo. Eu fui uma vadia. E eu conheci a Rosana aí. E ela virou esposa do seu Roberto de Laon. Um dos homens mais ricos desse país. E eu decidi me transformar... como você mesma falou, numa parasita. Eu ganhei a confiança da Rosana. E ela começou a me revelar todos os segredos dela. Um dia... e na casa de praia. Ela me contou que amava o seu irmão. E que ela mataria a Alessandra. Não entendo, Angela. Como podia viver assim? Encobrindo ela? O que você dizia, Rosana? Vai lá. Anda, mata a noiva do Roberto. Não, eu juro que eu tentei convencê-la a não fazer nada disso. Mas não adiantou de nada. A Rosana está completamente louca, Helena. E se você sabia disso, por que continuou sendo amiga dela? Como você podia encarar o meu irmão... sabendo que a Rosana matou o amor da vida dele? Como podia ir para a casa de praia e ficar com a gente? Como podia olhar nos meus olhos... sabendo que aquela louca infeliz matou a minha mãe? Como? Eu me envergonho. Eu não tenho justificativa. Eu não tenho perdão. Eu não tenho perdão. Eu não tenho perdão. Agora, não adianta mais nada. Só o que eu posso fazer é declarar tudo o que eu usei para a polícia. Mas, de qualquer maneira, eu já perdi tudo. Eu mereço tudo isso. 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 Alô? Como está? Aqui é o José. Ofélia, fez o favor de me dar o seu celular? Oi, José. O que você quer? Escuta, Helena. O que eu quero dizer é que... Bom, o seu pai me contou tudo o que aconteceu ontem à noite. Eu quero te garantir que pode contar com o meu apoio incondicional. E o que você precisar, não hesite em me pedir. E o que você quer dizer é o seu celular? É o meu apoio incondicional. É o seu celular.